Pra você ligado aqui no Esporte Interativo na TNT, pra você ligado no AI Plus O que você acompanha exclusivo no Facebook do Esporte Interativo Vamos ver o que acontece então O que acontece então O que acontece então O que acontece também é a minha admiração Não tem que só ficar especulando com empate Pensa em jogar aqui, pensa em outro jogo lá Tem que sair pro jogo e não pode escolher adversário não Tem que ir pras cabeças Não tem que ir para o jogo e não pode escolher Apito o árbitro, olha a bola Ele tomou a habilidão de uma madeira e não sente nenhum tipo de jogo Boa bola aqui pra esquerda Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação É Rafinha Ihhh, Ihhh Ihhh, Ihhh Chegou o gol da dele Havia uma muvuca enorme dentro da área Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro Demorou né, demorou demais Toma a bola dele E aqui tem falta Bruno Fernandes Tem pancada Próxima quinta e sexta a partir de dez e meia da noite Os zumbis vão invadir a programação do Space Com o clube do medo espacial Infertados Próxima quinta e sexta a partir de dez e meia da noite No canal Space Se pegasse na veia ia ser um golaço Pois é né Vem o Bandu Deu um golaço Demorou demais, tomou a bola dele Isso que é timing Isso é que acertar o tempo do bote O tempo de bola e acabou salvando o time Passou a bola de lá Depanada A joga por ali fechando a marcação Já se reorganizou Agora se obrigava Gol! Ele levanta, seguindo a recomendação, ele levanta após o término da jogada. Se tivesse entrado, ele deixaria para o VAR analisar, tá bom? Mandou bem o assistente, posição irregular, o cara comemorou o gol, mas sabe que está impedido. Com a linha muito alta essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e preciso. Pô, o cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. É hora de seguir os palminhas, sei lá. Olha aqui, bola, rapaz. Vamos ver a velocidade para sair nesse contra-golpe. Quatro para a falta. Olha que bola. Vai despachar essa bola para o campo de ataque, toma um pico para frente. Lewandowski. Faz, meu filho, faz, meu filho. Vaiтировar essa bola. Que categoria, hein? Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se fosse o Seguiu achar um buraco para fazer um belo lance. 1 a 0, e agora o jogo é outro completamente. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem tudo o jogo pela frente. Mas o Gi tem um espaço. Toma nele! Falta! Não acho que tenha sido o Bacatão, acho que falta a disputa de bola ali. Você pode ser o embaixador do seu time do coração, vai poder ir aos jogos. Você vai poder ser a voz da torcida durante todo o campeonato. Você vai mandar um vídeo de até um minuto, mostrando a sua paixão pelo seu clube. A nossa produção vai escolher um fanático por time. Usa a criatividade, mande o seu vídeo pelo WhatsApp. Já vou passar para você o número, já pega uma caneta aí, Marcos, para você anotar o número. Passou e bateu a área. Meia pancada! Bem e quase termina o primeiro tempo. O mundo mudaria o time, mas mexeria num ânimo daí. Ou até mudando alguns jogadores taticamente de posição. Apito o árbitro, olha a bola! Vamos para os 45 minutos decisivos. E aqui tem falta. É muito legal no futebol de hoje. de marcar mais a frente, porque o time está fazendo muito bem. Bruno Fernandes! Lando de bola esticada. Deu mole, né? Demorou demais! Tomou a bola dele! Lewandowski! Dentro da jogada individual! Pé direito, deu o tapa! Quem sabe o contra-ataque agora! E agora, hein? Para apostar a corrida! Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se conquistar ainda mais. Se não reforçar a zaga, pode se conquistar ainda mais. Bola para a linha de lado! Bola para a linha de lado! Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso, fui eu mesmo que falei isso. Vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Vou falar um pouco, Paulo Contigo. Todo o crédito e todos os prêmios vão para o goleiro. O cara finalizou direitinho, mas o goleiro foi muito melhor. Eriksen. Bota na frente. Olha o perigo aí! Boa bola aqui na direita. Conseguiu tomar a bola limpa. Boa bola! O que foi? Professor Patron. Como. O que foi? O cara se precipitou Mas é muito fácil ficar falando isso aqui sentado na boa Ele tá jogando lá dentro O cara se precipitou O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Bruno Fernandes Erickson 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 Erickson